E falando da idade, que às vezes pode nos surpreender, é muito importante vocês terem consciência de como o impacto da idade faz diferença no seu tratamento. Quero mostrar pra vocês, e sempre eu compartilho com elas, qual é a expectativa que ela tem de um bebê nascido aos 37 anos, nas condições que ela tinha com o fator masculino. 46% seria o que ela teria de chance de gravidez com uma. Doutor, então a maioria não vai engravidar? A realidade é essa, e ela tem 37 anos. A segunda captação daria 65% de bebês nascido se ela fizesse duas, ou seja, um segundo ciclo de fertilização em vida. Então, por questões pessoais, por questões de trabalho, etc, conversamos, doutor, se eu fizesse uma fibra hoje, teria quanto de chance de gravidez? 46%, mas ela não quer engravidar agora. Então, será que com uma preservação da fertilidade, um ciclo, ou é melhor preservar dois, duas captações, para estar mais perto dos 65% se ela, lá na frente, ou se ela fizesse hoje, qual seria a expectativa? Então, sim, provavelmente seja muito melhor congelar mais óvulos, como se ela estivesse fazendo duas fertilizações em vida. E ela falou, doutor, mas eu posso fazer uma agora e uma depois? Falei, depois quando? Tipo com 40 anos? Vamos ver qual foi o resultado que ela teria com 40 anos. Lembrando que, aos 37, a chance de gravidez, ou seja, o nascimento de um bebê, e se fizer uma captação agora, congelo uma vez, e depois faço a segunda captação depois. Aí fica um pouco mais difícil, mas eu quis mostrar para ela como que diminui a probabilidade dela conseguir um bebê, se ela fizesse essas captações só aos 40 anos. Então, vamos lá para ver a diferença entre fazer aos 37 anos uma captação ou uma fertilização in vitro e fazer aos 40. Compartilhei com ela estes dados. 31% das mulheres conseguem seu bebê quando tem 40 anos, 46% se elas fazem dois tratamentos. E depois, se fizessem três, três ciclos completos, vai para 56%, com três ciclos. Então, muito importante saber.